Olá, gente linda! Adivinha o que eu vim fazer aqui hoje? Vim fazer aquele convite para você estar presente no dia 7, 6, 7, 8 e 9 de outubro. Se você está chegando agora e não compreende o que eu estou fazendo aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Helena. Você gosta de comprinhas do bazar, de bazar moda consciente, consumo sustentável e fazer uma economia para o seu bolso? Essa é a oportunidade de você vir conhecer. Estamos na organização, essa é a primeira parte. Vou também trazer o turzinho da segunda parte, porque ainda está em processo, tá bom? Mas quero mostrar e dizer a vocês que tudo que está nos cabides e nas bancas são peças de reposição atual, doações que chegaram este mês para que o bazar possa ser realizado e receber vocês. Ah, Helena, é sempre a mesma coisa. Não! Você que já está acostumado a vir todo mês, venha prestigiar, venha fazer seu garimpo, traga amiga e você vai encontrar muita peça boa. Aqui atrás de mim, ó, é a parte dos vestidos. Quem acompanha os meus vídeos também sabe que não são peças repetidas, gente. Olha, são peças. Cada mês vem peça diferente, vem peça boa, vem peça nova, vem com etiqueta. Vocês vão amar. Se você ainda não veio, é oportunidade de vir. E você que está acostumada todo mês a estar presente, só vem. Eu vou mostrar uma banca logo para vocês de peças com etiqueta. Mas antes eu quero mostrar esses vestidos. Olha, esse vestido jeans, para quem tem brechó, para quem revende, olha essa peça vintage. Show de bola, né? Aqui é o setor do vestido. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o brinquedo. Você que quer apresentear um sobrinho, uma amiga, que tenha criança agora, dia das crianças, fazer uma doação. Então, aqui, ó, olha que graça essa boneca. Temos bastante bonequinhas. Tá? Tá chegando também muita novidade. E aqui, gente, ó. Olha só essa jaqueta. Para quem gosta de jeans, sempre procura, né? Olha, quando eu falo que tem peça boa, olha esse blazer. Lindo. Xadrez. Vou mostrar para vocês, ó. Com etiqueta. Tem jaqueta de couro. Eu achei linda essa peça. A estampa dela. Tá? Aqui já está sendo tudo reorganizado para vocês. Olha o detalhe dessa peça. Agora, você fala assim, Helena, como eu consigo? Chega cedo. Não precisa chegar às cinco horas da manhã, não. Pelo amor de Deus. O bazar abre às oito horas. Então, você pode se programar. Tem estacionamento próprio no local. A forma de pagamento é cartão. Pix. E dinheiro. Não aceitamos cartões. Ok? Essa parte, ó. Está sendo toda separada. Organizada. Para você que gosta de estampa. Tem estampa. Olha essa camisa. Que graça. Tem um bom preço. Você pode encontrar. Olha esse setor de peças brancas. Que lindo. Olha. Olha o detalhe desta blusinha com pérolas. Então, é um pouco do que você vai encontrar aqui. Mas tem muita coisa ainda boa para mostrar. Muita coisa ainda para ser reposta e organizada nas bancas. A parte de calçados ainda está por vir a organização. Então, eu vou mostrar um outro turzinho para vocês. Vou trazer aqui, ó. Você que revende, de repente, pode conversar com a coordenadora e comprar o lote fechado. Olha só. Aqui, temos esses bóris. E eu vou mostrar para vocês. Ó. E tem essa pérola na parte de trás. Tá? E foi uma doação de uma fábrica. Todos eles com etiqueta. Tem muita quantidade de peça boa para você encontrar aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Jeans. Essas peças são boas e novas, tá, gente? Então, você chega cedo para fazer o seu garimpo, mas não precisa também tão cedo, né? Olha. Que coisa mais linda. Olha a estampa dessa saia. Que você pode combinar com uma blusa desta. Olha. Que linda essa peça. Saias. Vou mostrar aqui, ó. Beleza. Então, ainda está em processo de organização. Tá? Olha. Aqui tem os bóris. Quem acompanha a novela Pantanal, tem oncinha. Olha. Esse kimono. Que graça. Tem um conjunto aqui bem diferenciado. Vou mostrar para vocês. Olha esse conjunto. Meio vintage. É o top. E a calça saruel. Quem já ouviu falar da calça saruel? Você já chegou a vestir calça saruel? Eu já cheguei a vestir, gente. Ele faz um foló, assim, no meio da perna, né? Ai, gente. Não repara no meu cabelo, não, viu? Eu estou meio descabelada, porque eu estou ajudando aqui as meninas esse mês. Tá? E agora eu vou ali no setor masculino mostrar um pouco do que já está sendo reposto. Aqui está o paulão, todo estiloso. E aqui, gente, ó. É o setor masculino. Todas essas peças foram repostas esse mês. Chegaram de doação. Tem jaqueta. Olha, eu vou pegar essa jaqueta para vocês verem. Jaquetas boas. Tem jaqueta aqui? Tá? Hering. Olha. Então, é uma boa oportunidade de você vir conhecer o Bazar da Paróquia Santa Rita, comprar peças masculinas para você revender para o seu esposo, consumo próprio, tá? As peças estão muito boas. Tem várias camisas sociais e com um bom preço. Aí você me pergunta, Helena, quanto sai o preço? Coordenadora, meu sim. Quanto sai as camisas? Uma, cinco, três por dez. Ouviu aí, meu povo? Uma, cinco, três por dez. Então, só vem, corre, aproveita o bom preço. Peças em ótima qualidade e estado de conservação. Você pode revender. Você pode ter seu lucro. Você pode ganhar um dinheirinho. Expondo aí no seu Bazar físico online. Entendeu? E aqui, gente, ó. Muita, muita peça legal. Vou trazer o próximo videozinho de tour, porque ainda está na organização. Então, eu quero fazer aquele convite e você não pode ficar de fora. Tá? Vem e aproveita. Chama a amiga, a vizinha. Só vem. Tchau, fiquem com Deus. Se inscreve aqui abaixo no canal. Deixe o seu like. Comenta, se você gosta desse tipo de vídeo. Que eu vou trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Ativa o sininho. O YouTube vai te avisar sempre que eu postar um vídeo aqui, tá? E não fique de fora. Venha. Venha, só venha.